O veículo que acabou sendo apreendido pela equipe da Polícia Rodoviária Federal é este veículo Gol com placas de Mirassol do Oeste. O condutor estava transitando ali pela BR-174B quando foi abordado pelos policiais e na checagem eles acabaram constatando que o veículo foi roubado no ano de 2016. O local exato de onde aconteceu essa ocorrência ainda não foi levantado pelos policiais. O condutor do veículo afirmou que teria comprado de uma outra pessoa que não teria verificado a origem deste carro e por isso ele teria pago o valor de R$ 6 mil e estava pagando as outras parcelas. Agora ele vai ter que responder o caso para a Polícia Judiciária Civil que vai estar assumindo essa situação para poder estar averiguando de certo o que aconteceu na negociação da compra deste veículo Gol. O policial rodoviário federal Turquiello nos dá mais informações de como se procedeu esta abordagem. Durante fiscalização de rotina nós estávamos em ronda pela BR-174B e nas proximidades do KM4 abordamos esse veículo Gol, consultamos aos sistemas disponíveis e foi constatado que ele encontra-se com registro de roubo e furto. E o que o motorista alegou? Ele alegou que ele comprou esse veículo de um cidadão chamado Ney, que não é o proprietário original do veículo que encontra-se registrado, pagou R$ 6 mil e já havia pago três prestações de R$ 500 do veículo. É importante ressaltar que as pessoas possam estar vendo a origem do veículo para que possam estar comprando. Exato. Segundo ele, ele não fez nenhum tipo de checagem antes de adquirir o veículo. Então ele pode estar de boa fé, só que teria cometido o erro de não ter certificado a origem do veículo. Ele já tem passagem pela polícia? Então, segundo ele, ele tem uma receptação, mas é muito antiga e já havia sido preso por pensão alimentícia, mas também seriam coisas antigas. É morador de onde ele? Segundo ele, ele reside aqui em Pontes Lacerda.